Quero Aliança Mande o que é meu, que eu mando o que é seu Carta, bilhetes, retratos, enfim Não quero nada pra lembrar de ti Também não quero que lembres de mim Nem que eu tenha que sofrer amargamente Nunca mais neste mundo voltarei a te amar Nem que eu morra de saudades por ti Contigo nunca mais deixe me reconciliar Quero Aliança que um dia eu te dei Que foi o símbolo do nosso amor É junto dela o anel de noivado Já que pra ti não tem nenhum valor Mande o que é meu, que eu mando o que é seu Carta, bilhetes, retratos, enfim Não quero nada pra lembrar de ti Também não quero que lembres de mim Nem que eu tenha que sofrer amargamente Nunca mais neste mundo voltarei a te amar Nem que eu morra de saudades por ti Contigo nunca mais deixe me reconciliar